Muito bem pessoal, então vamos assistir o último vídeo da série O que Vale a Pena Comprar no Paraguai Preços de produtos no primeiro semestre de 2023 O que será que está rolando de preços aí nesse ano? Será que aumentou? Será que baixou? Então assista o vídeo e tire as suas conclusões Nesse vídeo você vai ver caixas de som JBL As mais desejadas do mercado Você vai ver aqueles smartwatches Quase todos os modelos, eu mostro ali para vocês Smartphones geral, todas as linhas ali Realme, Xiaomi e principalmente iPhone Para você que é doido para o iPhone E esse aí vai ser o vídeo de encerramento Deixei os melhores produtos para o final, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo Esse é o Multicanal Compras Paraguai Assista o vídeo 1 e o vídeo 2 Depois você volta aqui, tá? E em todos eles, curta, compartilha, comente E principalmente pessoal, se inscreve já aqui nesse canal Para você receber produtos de qualidade lá do Paraguai, tá bom? Então vamos lá ao último vídeo da série Assista comigo Agora a queridinha caixa de som JBL Galera, essa Golba aqui, ó, 25 dólares Essa aqui de entrada, 37 dólares Estamos falando de shopping China A Gol 3, 29 dólares Essa charge aqui, pessoal É muito legal, 90 dólares Dá vontade de trazer tudo Essa pulsa chulinha dessa caixa aqui, ó 147 dólares no dia que eu vi Essa Boombox aqui, ó, 395 dólares A camuflada, né? A Boombox 2 Olha essa preta, que linda 330 dólares Essa aqui é linda, ó 190 dólares Essa cor, achei muito bonita A camuflada, 196 dólares Tudo isso aqui no shopping China, tá pessoal? A gente tá vendo, ó Essa aqui é a 99 dólares Linda também, ó 105 dólares A charge 5, né? Então depende muito do dia que você vai, tá pessoal? Olha essa aqui, por exemplo, a Flip 6 tava 86 55 dólares, né? Vale a pena Olha essa aqui, ó 69 dólares, ó 29 dólares A Gol 3 Viu como ela tá aparecendo 3 dólares? 179 183 Olha essa pulsa, galera 180 dólares Também tem as pequenininhas, ó Flip 5, 63, ó E várias cores Essa aqui que eu acho linda Tem várias opções De mais Smartwatch da Garmin Essa opção aqui, ó Core Runner 550 dólares Essa aqui 360 dólares Essa branquinha 332 dólares E essa aqui 161 dólares E olha só as opções Que você tem, galera Tem essa opção com GPS Que é o meu sonho de consumo Maravilhoso Ela tem várias opções, né? Ritmo cardíaco Frequência Aeróbico Cara, muito legal Essas opções aqui E smartwatch Aqui na Nessei, galera Pessoal, além de tudo Desses equipamentos Que eu mostrei pra vocês Aqui, né? Vocês também tem a opção Aqui de som, tá? Tem muita mesa de som Aqui pra DJ Que você pode estar encontrando Tem essa área de arena Aqui, ó Você tá jogando videogame Tá testando As últimas novidades Em game, galera Tem uma galerinha Jogando ali, ó Tá? Então você pode vir aqui E tá testando Olha aqui, galera Muito legal Isso aqui, ó O ambiente maravilhoso Essa sala escura aqui, ó Muito legal, galera Tudo isso você encontra Aqui na Nessei, galera Terminando as caixas JBL Nós vamos direto Para os smartphones Principalmente Iphone, galera E eu recomendo Muito sempre Você dar uma passada Na Mega Eletrônica Que é uma das melhores Lojas que vende Iphone ali no Paraguai Tem CPO Tem swap E tem lacrado Vale a pena você ver Olha essa linha Da Iphone 14 Se dá uma pausa Na tela Porque não tem como narrar É muita opção Da Iphone Que você vai ter Ali na Mega Tá, pessoal Então vale a pena Você ir ali Conferir Chama o vendedor E principalmente Teste E veja os códigos Para ver se é americano Tá bom? Vamos continuar Com a narração Ao vivo agora No dia que eu fui Galera Também tinha outras opções Um dia eu filmei Uma parte E aqui já tinha Iphone 13 E na primeira vez Que eu fui Não tinha essa opção Da Iphone 13 Então dá uma pausa No vídeo Caso você tenha Alguma opção Que interessa Só que nesse dia Não tinha Iphone 13 Pro Nem o Pro Max Mas o 14 Tinha toda a linha Tá, pessoal? Inclusive Os remanufaturados Então você vê ali Tudo na faixa De mil dólares Para cima Que você vai encontrar E não é só Mega Eletrônicas Que eu recomendo Você comprar Iphone Você deve também Dar um pulinho Na Nissei Porque a Nissei Tem um dos melhores Se não o melhor Preço ali do Paraguai Tá? E eu dei um pulinho lá E fui atendido lá Para o pessoal do Marte Que assim Com muita delicadeza Me mostrou No dia que eu fui Tinha Iphone 11 Galera Para você ter ideia Iphone 12 Que é difícil achar Só que a opção Que eu queria Que é o 12 Pro Eu não achei Se tivesse Eu teria comprado Ali com eles Tem muita opção Então ali na tela Também vou deixar Mais essas opções Da Iphone Para você Então você não pode Deixar a TV Mas é o Shopping Shopping China Mega Eletrônica E Nissei Tá pessoal? E diga Claro que Viu os vídeos Do multicanal E pede um descontinho Que sempre tem Um chorinho aí Pela nossa indicação Tá bom? E eu sempre recomendo Pessoal Na hora de comprar O Iphone Vai lá Testa E duas coisas Você vai ter que ver Primeiro Você vai ter que ver Se o telefone É americano Vai no meu blog Que lá eu ensino Como é que você vê Tem códigos A pessoal De vários países Que são fabricados Não é só fabricados Nos Estados Unidos Tá? E agora Também vou mostrar Um pouco da linha Galaxy Para vocês Da Samsung Que vale muito a pena Você estar adquirindo Estão com uma tecnologia Muito boa Tanto de áudio Quanto de vídeo Tela E lentes Tá pessoal? Tem muito Iphone Que tá perdendo Aí pra Samsung Pessoal Então Você que é um Samsung Maníaco Não pode deixar Vir ali Na querida Não sei Tem muita opção Boa ali Pra você estar comprando E trocando Também Seu smartphone Consulta Elogio Diga que viu No multicanal E agora Nós vamos sair Pra parte Final Encerramento Do vídeo E deixa o seu like E joinha Que o Sérgio Vai ficar muito contente Com você Na hora De você estar ajudando A gente Aqui pessoal Iphone 14 815 dólares Tá? Iphone 14 Pro Max 256 GB 1290 dólares Voltando aqui pessoal Pro vídeo Fica um pouco mais completo Iphone 14 Pro 1 Tera Tá? 1600 dólares Voltando aqui também É 14 Pro 128 GB 1069 dólares Iphone 14 256 GB 930 dólares E aqui pra encerrar Um 14 128 GB 815 dólares Iphone SE Galera 2022 490 dólares Iphone 11 64 GB 478 dólares Tem uma opção De 128 GB Aqui 509 dólares Você também Encontra Iphone 12 Também pessoal 64 GB A opção Iphone 12 715 dólares E o 13 Uma opção De 128 GB Também 719 dólares Encerrando Um 14 Plus 128 910 dólares Tá? Então Iphone Encontra tudo Nesse cantinho Aqui Celular Então galera Tem muita opção De celular Olha esse Samsung Aqui Um A32 84 dólares De até de 100 dólares Aqui pessoal Opção O A03 100 dólares Vamos ver Umas outras opções Aqui Aqui Uma opção De celular Muito interessante Xiaomi Redmi Note 10 Pro Dual Tá? É Dual Chip 195 dólares 50 centavos Aqui pessoal Opção Do Poco M5 128 GB 4 GB 140 dólares Uma linha Que eu sempre gosto De mostrar Aqui no canal São as linhas Do Realme Pessoal Essa opção Aqui ó É o Nord 2T 373 dólares C30 71 dólares Muito legal Essa opção Aqui O X50 Igual esse meu Que eu tô filmando Galera 271 dólares Tá? Entrou Nesse celular É exatamente Essa imagem Que você tá vendo Aí Ah tem O C11 Por 79 dólares C21 Por 91 dólares E assim Vai Huawei também Se tem uma linha Completa De telefone Huawei Vou mostrar Isso aqui ó Y7A 158 dólares Galera Já aqui Nessa outra Estante Cara Eu tenho aqui A Samsung A53 339 dólares Xiaomi Coco M4 195 dólares Xiaomi Redmi 11 162 dólares Coco F4 483 dólares 483 dólares Coco X5 235 dólares Samsung A04 119 dólares Note 12 Galera 270 Coco X5 320 dólares F4 361 dólares Muitas opções Da linha Redmi Redmi Note 12 243 dólares Note 11 Pro 304 dólares Redmi Note 11 304 dólares 11 Pro 261 dólares Cara Muita opção Muita coisa A loja é grande Só tô mostrando Algumas coisinhas Pra vocês Muito bem pessoal Então vocês assistiram Os 3 vídeos Da série O vídeo 1 O vídeo 2 O vídeo 3 Se não assistiu Corre lá E assista Essa série Ela tá demais Eu mostro Todos os produtos Pessoal Que eu filmei Desde janeiro Até agora maio Pra gente encerrar O semestre E agora Começar em junho Um novo semestre Você não vai ver Nada igual Lá no Paraguai É um compilado E pode ter certeza Que tem gente Que vai imitar O vídeo igual o nosso Mas você não vai assistir Nada igual Beleza? Espero que você tenha gostado Espero que eu tenha Assim Tenha até ajudado A você escolher O produto aí Agora você já vai Com mais certeza Já vai firme no negócio Já vai com preço Já vai na loja Vai dizer que viu O vídeo no multicanal E de repente Pede lá um desconto Ou um brinde Lá pras lojas Diga que viu o vídeo aqui Beleza pessoal? Enquanto isso Eu peço muito pra você Curta Compartilha Comenta Pra ajudar No engajamento do canal E principalmente Se inscreva pessoal Mais de 60% Das pessoas Nesse vídeo Não são inscritos No canal Então Por favor Vamos melhorar isso aí Se inscreve aqui no canal Tá bom? Meu nome é Sérgio Ricardo Esse foi O multicanal Compras Paraguai Com os vídeos Do semestre Espero que você tenha gostado Então Espero a sua inscrição E vejo você Nos próximos vídeos A partir agora No mês de junho Tchau, tchau galera Muito obrigado Tchau, tchau